E aí meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Quem é que eu já tá rindo? Olha pessoal, tá parte daquelas fazendeiras, olha o chapéuzinho dela Pessoal, bom dia, espero que esteja tudo bem com vocês, com a gente tá ótimo, né pô, graças a Deus Olha, do que chegando atrás, é ligar o celular e ela já começa E do outro vem chegando aqui atrás também Quando a gente fabricar os tijolos A gente vai fazer os canilzinhos dele separados, pra ficar cada cara na sua casinha, né pô? Pessoal, nesse vídeo de hoje Deixa eu fazer aqui pra gente dar a aba do chapéu que tá meia torta Tamo indo lá na casa do madrinha Jeane Com uma muda de maracujá Uma muda de café Pra gente plantar aqui no sítio também, embaixo Lá embaixo, pra fazer sombra pras galinhas também quando tiver grande E é muito bonito, né pô? O café quando tá florado, a flor do café é muito cheiroso E é bom demais, e eu tô também com o projeto de trazer umas abelhas do urussu do meu tio pra cá Né, que ele falou até em trazer Que ele tem nove urussu e eu também quero começar a criar Aí já é bom pra elas também na época da florada, né? Vai demorar um pouquinho, dois, três anos aí Mas quem planta um dia colhe, né? Então é isso aí, vamos embora Tô aqui com o bote pra gente trazer a armuda Tô trazendo mais vó aqui do que eles ali, parece que é a boinha que pegou no pé da orelha Mas vamos embora Um bom dia, deixa seu joinha, se inscreve no canal E é isso aí Olha pessoal, a vontade mesmo é criar assim, né pô? Criar os bichinhos soltos É, mas ele não vende não É, ficar bom demais Mas vende não Aí ó Ela fica ali do terreiro pra cá Enquanto os pindinhos crescem um pouquinho Enquanto os pindinhos crescem mais daqui uns dias Eu faço como eu fiz com as outras Bota tudinho junto lá, os pintinhos E bota as galinhas com o galo Marcelo pra lajar o foco Vamos descer, vó Vó, cuidado no capuchu, viu? Tem que vir pro lado de cá Ali tem um capuchu, pessoal Uma abelha, um tipo de abelha Que morre, que só a bexiga É, vende o ar da sangue todinho É Não é nada que nós chegarmos perto desse cachorro não Vamos ver no marido Olha pra esse lado, viu, ó Toda estampada É ali, pessoal, ó Tá vendo? É Isso é sem ouro, não foi? Só caso, vado do Caminhão ali, pessoal Aquelas abelhas Agora ali tem uma ferroada Tão grande no mundo Esse lente com o amor dela Passou três dias chorando Aqui antigamente Passaram cruzilhada, viu? Tinha outra estrada aqui, né, vó? Ora Isso acabou Isso aí já saiu lá na casa de Arnaldo Ainda tem, né? Naquela estrada lá de Arnaldo Mas acaba na casa de Juca Essa terra aqui é de Jadiel Vai fazer até uma casa ali em cima Já planeou e tudo Aí Terminando essa terra É a terra de De Dó, né? Sim Então vamos lá, pessoal Descendo aqui na estrada Volta com a instituição de Madrigênio Que a gente pegou pra Testar um negócio lá Não pegou? Pois Não levando de volta Olha os crotos aí, ó Falta plantar uns três ainda, né? Pra dar aquela muda Mexido dentro da água, pessoal Da água do poço É bom que eles já vão Ajudando a enraizar, né? Três com a menina de Não sei o que é aquela filha de maria Primeiro pra que tá filmando isso aqui É bonito É bonito demais Essas plantas que ela tem ao redor da casa dela Vamos lá, pessoal Tem um som ligado ali embaixo Eu vou parar logo por aqui Antes que dê direitos autorais Beleza? Quando eu chego na casa do Madrinha Eu mostro pra vocês Tamo indo aqui Pessoal na estrada Chegando perto da casa do Madrinha A Jeane Aqui essas bananeiras Ó, como tá andando muito fraca O padrinho tá acabando elas E plantando limão Ó, no meio Tá vendo? Os fezinhos de limão aí Carreirinha Carreirinha todinha Ela já arrancou o pé Isso aqui, ele já Já será? Eu disse, é Ou ela tirava Ou alguém passava E pegava, né? A máquina passou aqui, pessoal Só no subidor pra casa Porque Aquela estrada Chega lá em casa Tá bom, né? Mas se não colocar E pisar Vai virar lama de novo Só que com a chuvinha Que deu ontem Já ficou assim, ó Tirou o pé de coco Já daí, ó Agora, a Maria Ela vem e toca O cabelo de joia Mó o tamanho Não, não brigam, não brigam Não Pessoal, ó Pegamos aqui a espátula Já já Com a Madrinha Jeane Aqui, ó O padrinho tá ali Já vai a uma pescaria Vai fazer uma pescaria Se quiser Volta ali também, ó Nós vamos tirar a muda E eles vão fazer a pescaria deles Até tem um chapéu Eu arrumei um chapéuzinho pra ela Mas foi bom Mas quando eu também faço isso Aqui dura, né? É bom com chapéuzinho na cabeça Até pegar o meu também Tá, mas que certo Esse aqui que eu ganhei Daquele pessoal lá De Rio Grande do Norte Lembra? Você sabe que até se morar Ser ruim pra ver Queimar a pele pra gente E tava muito quente esses dias também Aí todo mundo ficou rouco e tudo E choveu muito ontem, né? Foi, foi Aí vamos aproveitar E tirar as mudinhas de café Agora pega E pronto, agora pega Vamos lá, ó Achei lá Mas nasceu uma praga De peça de café Tem um bilhão de peça de café lá Eu acho Não, só lá embaixo Naquela parte de baixo É isso aí, bora lá, vó Padrinha, mas a gente vai precisar de Deus Também lá embaixo Esse ano eu apanhei quase um saco de café Falar nisso, benção, benção Deus te abençoe Olha, outra briga aqui, ó A briga, padrinha Eu tô em casa muito de baixo até mesmo Pessoal, tá vendo, ó Vó, começa a surtida aqui na casa de madrinha De um monte de coisa Tem um, ó Pé de pimenta Esse pé de pimenta não a gente tem não lá, né, vó Não, essa é a pimenta dedo de moça É, vamos tirar uma seca dessa pra não fazer cimento Já faz cimento, já Só quiser levar uns jus pra tá no feijão Quer botar no feijão e pimenta? Ah, arde, mano Arde Ó, vó, já tem jabuticabinha, ó Qual é uma aqui, ó Mas também só é a única que tem, parece, no pé, viu Pé de pinha Aqui é a casa de falinha, vó A senhora olhou lá dentro Tem um ninho de passarinho aqui, ó Tá vendo, ó Deve ser garrinho Mas já saiu os pintinhos É, pintinho É a cachorra Se a madrinha me deu um pé de limão desse também Aquele limão galego, vó É, não é bom plantar um pé desse lá É, acabou assim, já planta É Aqui um pé de abacate bem grande, ó Ó, vó, por isso que eu quero fazer naquele pé de moringa, ó Cortar o olho e esgalha todinho, tá vendo, ó Um fica Mas onde é que vai achar a tesoura? É, e a escada pra alcançar Porque aquele pé de moringa já tem um bilhão de metros É porque esse que tivesse tá numa vara Que tirava, né, né É, por aqui, ó Ó a altura desse pé de coco, tá vendo, ó Por isso que cai coco direto aqui e nasce por aqui mesmo Oi? É porque a altura dele, vó, já E tá muito velho Isso aqui do tempo que eu ando Que eu me entendo pro gente que andava aqui Que era desse tamanho No chão Depois já diz a ela pra ela pegar aí Ó, bem que ela diz que fez a hortinha dela aqui Os pé de maracujá é ali no meio Ela mandou vir buscar ontem Ó a armudinha de coco que ela plantou Que ela trouxe de lá, ó, ontem A armudinha de coco que ela trouxe de lá ontem Plantou tudinho ali já, ó Ah, eu não sei Acho que foi as cimentas de pimenta, né Acho que foi as cimentas de pimenta, né Ó, vem cá, vó Ajuda a tirar É, pessoal, recebi umas pimentinhas Um as cimentas de pimenta, né Vó quer retirar com essa espátula ou eu tiro? Tire Então você vai segurar o celular Ó, pessoal, a câmera minha agora é vó Vó, câmera minha não, câmera minha é a sua seome, né É, aquela que tinha muito Aí podia pegar Sabe com a raizinha, não foi? Não Isso é o que? Ah, é, né Não, é a do que queria entrar Aqui o céu não entra não, porque senão você bagunça demais Tá bom, deixei esses outros aqui para fazer muda se ela quiser, né Vamos tirar agora nossos pés de café Pessoal, chegamos aqui, ó Ó o tanto de muda de café que tem Olha, tudo saindo, né É, depois da chuva Depois da chuva ele vai para frente agora Vamos escolher o maiorzinho que tem Porque todo ano limpa E cai a folha, né Aí ele cai Mas ele disse que sempre cai E tem bastante jaca, tinha novinha já, pessoal Ó Esse pé de jaca é muito bom Bom mesmo Então aqui tem que ser com bem muito cuidado Tirar os pezinhos para não morrer Lá a gente vai botar em umas garrafas de plástico Né, vó? É Fazer a armuda Deixar fazer o quê? Vamos tirar aqui uns 20 pezinhos Tirar mais porque sempre morre, né? É E tem muito, ó o tanto aqui Tem uns 100 pé aqui Dá para fazer um... Sempre maiorzinho do que para ali Dá para fazer um rosto de café aqui Dá, dá Então vamos tirar aqui com muito cuidado Para sair com uns bolinhos de raiz Ah, vamos Porque é uma dor seco Para a gente lá que eu saí Eu cortei lá É Aí foi minha Isso aqui saiu com raiz, não foi? Sim Isso aqui não morre não, né Não Puxar aqui embaixo agora Que pode sair Esse moinho, né? Cuidado Tem muito cuidado aqui Tá vendo? Uma pessoa só de vida, né? É Vem até um aqui também Esse bichinho é bem feioso Mas eu vou para ele também Tá limpo Porque tem desse que o bichinho morreu, ó É, porque estava seco demais esses dias Depois acho que o bichinho morreu A vaca só foi isso aí e outras E quer ver bonito daqui uns dias, ó Esse aqui acho que não morre não também Vai estar Quando der uma trovoada forte Porque aquela de onde foi só um, né? É, foi mudar a terra bem É Olha esse moinho aqui, ó É Permudinha linda de café Pronto, vamos tirar mais aqui E depois vamos tirar uma muda de pé de jaca aí também Para plantar Que tem bastante aqui Acho que o pé de jaca Aproveitar que choveu Ver se sai alguma com raiz Para ele se pega, né, ó É E aqui embaixo é a lagoa Pessoal, ó Vamos dar daqui a gente A gente tirou bem uns dentes Porque tem uns que podem morrer, né, vó? É Agora vamos tentar tirar uma muda de pé de jaca Vou tirar uma muda de pé de jaca aqui Para esse nosso consegue tirar Aqui, já veio um monte aqui E eles não saem do nosso pé, pessoal Só pegando e batendo naquele balde Tem bonito aí, é? Vamos tentar tirar aqui Quando terminar a gente mostra para vocês Pessoal Ó Termina aqui E vó pegou uma muda de planta ainda Aqui tem dois pezinhos de jaca Aqui tem mais pé de jaca Pé de manga Laranja comum Fazer suco Laranja Pocão para chupar Aqui está uma parte do jardim de madrinha, ó Olha, ela vem ali, ó Arrugou o pé de planta A madrinha achou bonito, foi ele, hein? Foi, aí tiramos quatro mudinhas Vai, mas vai, leva bastante Sabe por quê, madrinha? Porque está, olha, estraguejada De raiz Madrinha, qual é a muda de cebolinha? Aquelas, é? Oi? É, essa é daí, ó Pode arrancar, porque ela deve estar seca, né? Eu vou lá tirar Não está agudando aqui mais, não, né? Não, vou plantar lá Para ter raia-fraça Olha, se envolver também Cadê? Cadê? Cebolinha Aqui? Só essas tomadas torceradas Essa aqui, madrinha, está mais aguando Fez outra horta Aí pronto Chegando aqui, pessoal, na horta, ó Henrique cavou bastante barra aqui Já tem mais barra ali A gente só está com medo de fazer os tijolos Porque pode chover, né Henrique? E a gente perdeu o serviço Todinho Vó diz o quê, Vó? Que bate esse tijolo hoje ou não? Eu acho que não Para mim não bateu não Porque o tempo está só para chuva, né? É, só para chuva Bora lá com o nosso plantio Pô, Henrique Aquelas garrafas que eu pedi de plástico Corta elas tudo no meio No meio e no certinho Não tampa também, viu? É Aí embaixo você faz uns furinhos nelas Que é para plantar uma mudinha de café, tá ligado? Ó, vó Que eu mandei para isso aqui, ó Botei esse pneu Mandei ele cheirinho de terra E botar esse trumbo por cima Vai botar o quê aqui? Aqui nós escolhe o que nós vamos plantar ainda Tem que escolher Bota a cebolinha logo aí Mudar de cebolinha, pessoal E olha aí como ficou na sua horta Vem dar uma voltinha por dentro Para a senhora ver como ficou Isso aqui é pé de pimentão, né? Coitado sofreu de tanto Já não vocês vão para frente, não Pois não, primo O rapaz do picolé ali, ó Ele vende picolé Um frio desse Lá chuva aqui, já ali para cima E ainda tem na jaladeira, né? Ó Ficou esse canteiro grande, ó Aqui, ó Nós planta o quê nele? Couve, tomate, o quê? Tem um pé de tomate nele já Vamos plantar tomate, né? Já tem tomate? É, só plantar tomate É, nesses aqui Já foi plantado coentro Você pode plantar coentro de novo, né? A senhora acha que é besteira, será? Não, acho que sim Então vamos fazer o teste pelo menos em um deles Em um deles a gente planta coentro, naquele dali Nesse outro a gente planta cebolinha Nesse daqui tomate Tomate e couve Nesse, nesse Pode ser um desses também de couve, né? E esse daqui, ó Esse daqui nós planta couve também É, tomate tudo grande Deu água aí pra gente fazer a muda Deixar pra plantar ali Então vamos retirar a muda, pessoal Agora, ó Voinha de chapéu aí Por causa do sol É, pra ali tá sol Pra ali tá no prado Pra ali é chuva Deus queria O bom de plantar é esse tempo, né? E também a Madreja Ana Deu mais pra gente também aqui, ó Uns pimentão lá Que tava na seca Que não tem água lá nesse canto Que era a antiga outra dela Ela fez uma outra nova Aquela que eu mostrei E essa muda de cebolinha também aqui, ó Essa cebolinha é da grande, né, vó? Mas já é uma maior, né? É, já é uma bem maior, né? A formiguinha Levando um pedaço de besouro É, depois eu vou na Cajóia Ana também Depois a gente vai na Cajóia Ana Buscar uma muda lá Que ela disse que fosse Não escuta nada não Que a senhora falou muito baixo A cebolinha, pessoal Que eu vou aqui dizer Que tem na Cajóia Ana Com a sobrinha dela Que é muito grande É uma bem grande mesmo Que uma palha Dá pra temperar a panela, né? É porque a bichinha fala baixo E tá uma zoada danada Ali pra cima na obra também, né? Ó a fone ali, ó Na maquita E mais roada ali pra baixo Então vamos plantar Quando a gente Plantar a gente volta com vocês Pessoal, o Henrique tá aqui, ó Colocando as garrafinhas Pra gente botar uma mudinha de café Tá muito quente Eu pedi pra vó entrar pra dentro de casa Aí vai ficar esse canteiro aqui De molho pra plantar alface Quero plantar alface nele O couve tá acabado já E o redor de novo Renovado, né? O espé de pimentão Foi plantado aqui Falta algumas mudas de couve Pra plantar que tem aqui também Quem for vizinho aqui Quiser muda de couve Tem bastante ali na horta Pra tirar aqui, pessoal Carnaval, levar uns, Henrique Um muda de couve Pra tu Quando você for, né? Ó, pessoal O espé de pimentão plantado Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Oito Ficou agora Um já grande aí Agora eles vão se embora Aqui eu plantei aquela cebolinha maior Aqui plantei Um, dois, três Quatro, cinco Aquele que já tinha Seis pés de tomate Carreira de couve Embaixo Descendo Todinho Aqui forfei a cebolinha Foi acrescentado Estrume de gado, viu? Do vizinho aqui embaixo Que ele não coloca veneno, né? No cercado Aí é bom Pra hortaliça Foi todo forçado já Tá vendo? Esse canteiro Vó disse que acha Que não tem nada a ver Desculpe É por causa do cheiro Do estrume Eu só tenho alergia Da poeira Estava um pouco seco, né? O estrume A terra estava molhada Mas o estrume estava seco Aí eu plantei coentro Nesse canteiro Só pra testar Vai ficar Aí vai ficar Se nascer bem e tudo Eu coloco nesse aqui Desculpem aí Aqui foi cebolinha Também plantado Né? E é isso aí Falta só colocar Estrume de gado ali Naqueles outros Canteiros de couve Pra renovar eles, né? Tirar a armuda Pra quem quiser A madrinha tirou umas ontem Como vocês viram E é isso aí Beleza? Esse pé do tomate Já tá bem carregado Tá murchinho assim Porque tá muito quente O dia hoje E com certeza Vai chover Aí não vamos Aguar agora não Vamos esperar mais tarde Se não chover É que a gente rega E agora no coentro É só fazer assim Eu já mostrei aí Em vários vídeos, né? Só cobrir bem pouquinho E pronto Cobrindo toda a semente Ele já brota Beleza? Pessoal, ó Tirou o chapéuzinho já, ó Eu mandei vovinha aqui pra dentro Por causa do sol E olha pessoal Aqui já tá fazendo almoço, né? E olha o que aconteceu Chuva Mas é bom Que a gente tava plantando Já agora, né, vó? Olha aí Já é o mesmo agudo Mesmo agudo Ele mesmo tava agudo Ali Já plantei o coentro Já plantei a cebolinha Os couve Os pés de café Os pés de jaca Eu tô plantando nas garrafas, vó E se pegar É que eu mudo Pra o chão depois Tá bom Quando dividir o terreno, né? Pode ir Ali Eu vejo os cantos certos De plantar E planto Porque se plantar assim Agora as galinhas Cisca e arranca Né? É, tem que plantar Quando dividir Que eu falei pra vocês Aí, ó Chuva Fogãozinho Alinhão Doze aqui Com o feijão Arrozinho O arroz já tá bom Olha Que bom até olhar A carne já secou Oi É Pega aí Aqueles bandejinhos de pizza A gente usa Pra colocar as panelas De carval Não é lá Cerâmica, né? É isso aí Ó Aqui na boca da frente E aqui na boca de trás Pena que é pequenininho Não dá pra fazer muita coisa Pessoal Finalizado Plantio, ó Todo plantado Couve Coentro Cebolinha Isso daqui vai ficar reservado Pra plantar Coentro Se aquele ali nascer bem E tudo planta coentro aqui de novo Tá forrado com estil Mas é bom pra cortina Aqui os pés de pimentão, né? Aqui mais cebolinha Daquela outra grande Ali eu plantei um pezinho de goiaba Aqui tinha Pé de pimenta, né? Isso daqui vai ficar reservado também Pra alface Aqui Porque faltou garrafa ali E tá na horta Eu resolvi plantar esse pezinho de jaca É bem afastado de casa Aqui é uns 10 metros de casa mais ou menos Olha a casa ali E tá aqui Bem na divizinha aqui Fica pra esse lado de cá, né? Perto desse pé de coqueiro Aí tá o canteiro de batata Ficou plantado aqui também E ficou mais 3 canteirozinhos Esse Que eu fiz com esses troncos Né? Esses troncos aqui Esse do pneu Tá chovendo agora Molhando ainda Ficou reservado aqui E vamos fazer tipo uma sementeira Aqui neles Fazer seme em alface Essas coisas Pra fazer Ficou esse também Viu? E Couve aqui também Esses dois pezinhos de limão Galego Só vou plantar quando esquecer mais Já tá na sacolinha Vou ali encostar Eles Nos outros Que eu plantei aqui Ó Não ficou, pessoal Deixa eu pegar o outro lá Aqui tá furado Ficou assim, ó Isso tudo aqui É pé de café Tudo perto de café Tem alguns que já estão maiorzinhos Ó Pé de jaca Vinha tudo com um bocado de raiz Eu não plantei lá embaixo ainda Na beira da cerca Pra fazer tipo uma cerca verde Porque se não as galinhas Ciscam agora Como eu vou dividir o terreno Ainda vou fazer pra vocês Aí planto depois Se pegar E aqui eu fico regando, né? Embaixo desse pé de bananeiro também Tem a sombra aqui, ó Fica perto de casa Fica fácil de regar rapidinho Tudo aqui E quando tiver tudo nos tamanhozinhos bons A gente planta E aqui vamos fazer a sementeira Plantar mais outras coisas aí Que vocês vão acompanhar nos vídeos Futuro, né? Tô do meu lado Vou encerrar o vídeo por aqui Né? E é isso aí E aí, pessoal? Ó quem tá lá em cima, ó Na janela Deixa eu ver se consegue dar zoom Dá não Vovó Deu um tchau, vó? Tchau O vídeo de hoje foi esse, pessoal O canal do Henrique Vai ficar aqui embaixo Na descrição É Irmão da Roça Pode ir lá conferir Também conteúdo legal Viu? Ele tá aqui trabalhando Trabalhando Recebendo dele Cinquentinha todo dia Viu? Pra ajudar O que ele precisa, né? Então é isso aí Valeu Fiquem todos com Deus Um grande abraço E até o vídeo de amanhã Se Deus quiser É isso aí, vó Até o vídeo de mais tarde Quer dizer Que esse daqui vai sair daqui a pouco Meu dia É 11 horas agora Ele tá ali já esperando o almoço Vó tá temperando a carne Pra gente Passar pra dentro Simbora Valeu Tchau E até mais tarde